Grande é o Senhor e mui digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio, e a alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Selá Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade, no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos fins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, e cercai-á, contai as suas torres. Marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte.